Olá galerinha do YouTube, vamos continuar com a Linguagem C, aqui a gente vai estar criando uma animação, vou baixar umas imagens aqui, a gente vai fazer a animaçãozinha do Super Mario, vou escrever aqui Super Mario Cheats, baixar aqui no site resource, ó aqui tem cenários, tem vários jogos ali para a gente poder praticar né, vou clicar aqui nos personagens, jogáveis, a gente baixa a imagem, vou procurar mais um aqui, só salvar né, Super Mario Mapa, a gente vai pegar o mapa do Super Mario 1, eu gosto mais de um, fica aqui o mapa da primeira fase, primeira tela, inteirinho né, a gente vai fazer um sistema baseado nele, vamos pintar aqui tudo na cor rosa, que é para poder o alegria ignorar, Deixa eu ver, vou selecionar tudo, colocar na cor azul, depois eu coloco na cor rosa, é mais rápido, lembrando de pegar aqui os detalhes né, tem umas pontinhas aqui que ainda tá de azul, é isso aí, tem vários sprites aqui né, o pessoal pode fazer com um personagem grande grande, quando ele pega a pílula, ele nadando, ele morrendo, tem ele aqui embaixo quando ele pode atirar né, na cor branca, a gente vai utilizar só o de cima, só para fazer um teste né, a calinha, é isso aí, depois é só salvar a imagem, e a gente vai utilizar isso no alegro, vamos abrir aqui o deve ser mais mais, Criar aqui um projeto novo, projeto alegro, vamos dar o nome aqui de Super Mario, Super Mario Bros, belezinha, vamos criar uma pasta chamada source, para a gente colocar o nosso código principal, salvar aí, o mesmo procedimento né, pegar aqui o nosso arquivo padrão, e a ele salvar ele no main, ok, belezinha, tá aí a nossa, tá aí a nossa janela azul, vamos colar aqui uma pastinha com as duas imagens que a gente baixou, o pessoal faz em casa né, vai lá no site, baixa, se ficar pedindo arquivos, nunca vai aprender né, galera acostumada aí com o GitHub, só clicar e executar, não aprende nada né, tá aqui a nossa imagem, cenário inteiro da primeira tela, primeira fase, joia, joia, tem alguns itens aqui no cenário, a gente não vai utilizar agora, talvez mais para frente, aqui está o cenário, eu retirei todos os objetos né, só pintar ali de azul, e vamos começar, aqui eu vou tirar o buffer global, e vou passar ele aqui como local né, é uma boa prática, beleza, vou criar mais um bitmap aqui, e vai ser a imagem da nossa fase né, o nosso primeiro estágio, vamos pegar o endereço da imagem com o nude bitmap, . . .img, .bmp, o primeiro mundo, finaliza aqui com um ponto e vírgula, e agora eu vou copiar e colar aqui, para a gente poder pegar a imagem do personagem né, Vou chamar aqui de E-Play porque é a imagem e o nome do arquivo é Player, ok? Vou colar aqui o Draw Sprite, remover aqui o Text Print F, a gente não vai utilizar. Vamos desenhar a nossa fase ali dentro do buffer. E vamos fazer um teste. Veja a joia, está a imagem aí e ela não cabe toda, porque o cenário é imenso, imenso entre aspas. Aqui a gente vai ter que pegar o tamanho de uma tela do jogo, que eu medi lá, dá 255, bem aqui. Então essa é toda a tela que vai aparecer no começo. Vou colocar aqui, 256, né? 240, a altura, e é isso aqui, ó. Isso aqui é a tela do jogo, original. Beleza? A gente vai ter que ampliar isso, né? Não dá pra usar desse jeito. A não ser que você use em celular. Aqui eu vou passar tudo pro fullscreen, eu quero que a tela fique preenchida. 1280x720, olha o tamanho da minha tela aqui. Belezinha? Ficou menor ainda, né? Então beleza, a gente vai fazer um sistema pra isso. Eu vou copiar o buffer, eu vou fazer uma cópia. Vou chamar aqui de buffer 2. Um vai ter o tamanho original, que é 256, e o outro vai ter o tamanho da nossa screen, né? Da nossa tela. Vai ser... Screen underline, W, e screen underline, H. Belezinha? Por que é isso? Porque eu vou pegar todo o desenho do jogo, vou jogar no meu primeiro buffer, depois eu vou passar ele pro meu segundo buffer, e aí eu estico ele. Beleza? Pra mim não mexer no jogo, né? Ele só vai ampliar a imagem final. Então vamos utilizar o Street Bleach pra isso, a gente já fez o tutorial dele. Uma função bem bacana pra explicar a imagem. Street Bleach, recebe o buffer, que é o source, recebe o buffer 2. Aqui a gente coloca 00, posição WX, posição WY. O tamanho da nossa imagem, 256 por 40, começando do 00, e o tamanho que a gente quer que fique, vai ser o tamanho da janela, né? O tamanho da screen. Belezinha? Agora primeiro a gente vai pegar o desenho da imagem, do nosso cenário. Vamos passar pro buffer. Vamos passar do buffer, pro buffer 2, e esticar isso. Depois é só exibir na screen. Bacana? No começo é meio complicado, né? Depois é só fazer a... É só seguir a lógica aqui, que dá pra entender. Ok? Bom, vamos testar pra ver. Joia, joia, já tá funcionando. Um fullscreen. É isso aí. Vamos destruir aqui os bitmaps, né? Senão vai ficar os ponteiros rodando por aí. Vamos criar uma classe. Pra gente trabalhar com orientação, com os objetos, né? Então vamos aqui, classe, obj, vai ser o nome dele. Os atributos aqui de tipo públicos. Depois a gente vai fazer algumas partes aqui, com herança, né? A gente nunca passou herança aqui no canal. Logo logo a gente vai ter um tutorialzinho aí. Beleza? Então, aqui tem o WX, WY, posição X, Y, alto e largura. Também vamos colocar um parâmetro pra verificar se o personagem tá visível ou não, né? O objeto. E o Flip, pra gente poder virar ele. Você tem a opção, ou você flipa o personagem quando vai trocar de lado, ou você troca de imagem, né? Como já tem muitas imagens lá, ao invés de duplicar, a gente simplesmente vai flipar eles. Ok? Criar aqui o construtor. Só passar os atributos, né? O underline aqui. Até o visible também. Ah, sim. Esse visible aqui, ele é boleano, né? Ou ele tá visível ou ele não tá. Então, tá boleano. O flip também. Ou ele tá flipado ou não tá. Aqui a gente vai criar a nossa funçãozinha. Pra mostrar o objeto, né? Função show. A gente já fez isso várias vezes. Recebe o buffer, recebe a fonte, né? A imagem que vai ser particionada aí. Source Image. E agora a gente vai utilizar o atributo Visible, né? Se caso ele tiver visível, Então a gente exibe o personagem ou o objeto, né? Nesse caso. Caso não, não aparece nada. Beleza? Os atributos são os mesmos. E a gente pode finalizar aqui a nossa classe. Nossa classe OBJ. Vamos salvar ela aqui, né? Salvar como tipo header. Belezinha. Nenhum erro. Vamos executar pra ver. Beleza. Tá funcionando, mas não fizemos nada ainda, né? A gente só criou o objeto. Vamos incluir ele aqui. OBJ.H E já vamos criar um objeto, né? Pra gente poder fazer um teste. Bom. Vamos criar um objeto. Utilizando o próprio cenário. OBJ. Tem que ser tipo ponteiro, né? Sempre esqueço aqui. Igual o anil OBJ. Como é o cenário, ele vai começar da posição 0. 0x, 0y. Vai ficar na posição 0x, 0y também. O tamanho do nosso objeto é bem grandão. Deixa eu pegar aqui. Joia. 35, 84. É bem grande. E a altura 240 é bem pequena. A gente não pode esquecer do atributo visível, né? Passar aqui como true pra gente poder ver, né? Ele vai ser exibido. Aqui embaixo, a gente vai ter que chamar ele, né? Eu vou remover esse draw sprite. Não vou utilizar mais. Agora ele é um objeto. Assim, tem que pôr aspas duplas, né? Porque o objeto tá na mesma pasta. Joia, joia. Agora não tem nada, né? Beleza. Pra poder chamar a cena, o nosso objeto, a gente tem que utilizar a instrução show. Como a gente já fez várias vezes aí. Bacana. Agora pra finalizar, vamos exibir o nosso objeto, o nosso cenário. Com a função show. Joia, joia. Agora sim, tá funcionando o nosso objeto, que é o cenário. Bom, agora a gente pode pegar os atributos do nosso objeto, do nosso cenário. E manipular eles aí à vontade. Vou colocar aqui cena menos menos. E o nosso cenário vai estar se movimentando ao nosso gosto aí. Ok? A gente vai utilizar isso. A gente vai precisar mover o cenário junto com o Mario. Bacana. É isso aí. Esses quadradinhos aqui, tá muito lento, né? Vou aumentar a velocidade aqui. Menos igual a 5. Só que é só um teste, né? É isso aí. Essas caixinhas aqui, a gente tem que animar. Elas não podem estar assim, né? A gente tem que colocá-las no código. Os canos também. A gente vai ter que gerar colisão com eles. Vamos ter que mapear aqui os buracos. Esses personagens aqui, eu esqueci de apagar. Eles também vão ter que ser colocados no código. E é isso aí. Beleza? Tudo que é interagido, tem que ser colocado pelo código, e não graficamente. Bom, espero que o pessoal tenha gostado aí. A gente vai continuar esse projeto, pra gente poder aprender e praticar. Bacana? O pessoal faça em casa. Até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!